Então, como que a gente sabe hoje, as terapias ideais são baseadas nos métodos comportamentais, baseadas na ciência, que é o ABA, que é a análise do comportamento aplicada, a Black Behavior Analysis, que é a ciência que baseia todas as outras terapias e todos os outros modelos que decorrem aí dela, que derivam dela. Que o ideal, nós sabemos que o ideal é ser feito de uma forma naturalista, inserida no contexto da criança. Então, aquela terapia que a gente fazia, que eu ficava lá, esperando o reforçador. Lembra que eu contei pra vocês, quando eu fui lá pra Estocolmo, que eles falaram que eles não faziam isso há mais de 20 anos lá? Pois é, essa terapia realmente, gente, realmente não existe. Mas, não é assim que se faz, não é mais condicionamento, não é assim que é o ideal. Então, nós precisamos inserir no contexto naturalista da criança, provocar, gerar estímulos discriminativos que evoquem aquela resposta, pra que a gente, dentro do contexto naturalista, consiga reforçar. Reforçar como? A gente tem alguns tipos de reforçador. Reforçador primário, água, pra matar sede, fome, comida, água, comida, sexo. Esses são reforçadores primários pros animais. Reforçadores secundários, que são os reforçadores associados aos primários. Então, hoje, a gente sabe que o ideal é o próprio, a gente faz o modelo naturalista, a própria continuação da brincadeira, a gente dá atenção, aí o hi-fi, que a Ana Paula estava falando. Esses são reforçadores condicionados. Nós temos reforço positivo e reforço negativo na vida. Isso é muito importante, esse conceito é muito importante. Ontem, só um pouco junto, reforço positivo. O ser vivo tem duas vias de funcionamento. Ou a gente age por reforço positivo, ou a gente age por reforço negativo. Reforço positivo é quando a gente tem prazer nas coisas. Então, a gente age em busca de alguma coisa que traz alguma sensação muito gostosa, alguma coisa muito prazerosa pra gente. Então, eu como um chocolate, porque aquilo libera uma série de substâncias e me dá muito prazer. Eu venho aqui, porque isso me dá muito prazer. Eu estudo autismo e estudo neurociências, porque me dá uma sensação única que eu não sei nem porquê. Mas é. Então, a gente age em busca de prazer. Ou, a gente pode agir em busca de se livrar de coisas aversivas. Então, eu não vou naquela festa pra não encontrar determinadas pessoas. Eu faço algumas coisas pra alguém, porque senão vai ter tanta inencheção de saco e reclamação. Então, eu faço. Eu escolho determinadas coisas, porque senão eu vou ter tantos prejuízos. Eu tenho medos, eu tenho angústias, eu vou ser punido, ou eu vou ter algumas coisas ruins na nossa vida. O problema é que nosso cérebro também é programado mais pra ficar atento a coisas ruins que aconteceram pra que eu possa me proteger delas, do que ir buscar prazer. A gente foi na palestra... Como que é o nome dele mesmo, Júlio? O professor aqui de Harvard. Talvez, claro. Esse. Que estuda sobre a ciência da felicidade. E ele falou, ele deu esse exemplo com as palavras dele, lá da área dele, mas ele falou mais ou menos assim. A gente tem uma floresta e tem uma árvore incrível que já deu muitos frutos pra gente, já deu muita sombra pra gente. A gente passa por lá, sempre para naquela árvore e tem prazer em ficar ali um tempo. E muitas coisas já aconteceram de bom ali embaixo daquela árvore. E eu associo pra mim, mas um dia eu tava passando por aquela árvore e tinha um leão atrás dela e ele quase me matou, eu me machuquei por causa disso. Todas as outras vezes que eu passar por aquela árvore, eu vou lembrar do meu cérebro selecionar a coisa ruim. E eu ajo pra me proteger daquele monte de coisa ruim, ao invés de agir em busca do que eu quero de bom. Eu ajo e vivo a minha vida em função de me livrar das coisas que podem ser aversivas pra mim. E a vida fica muito ruim de ser. Então, é isso que a gente tem que pensar. Tanto pra nossa vida, quanto pras terapias das crianças. Então, o ideal não é ela fazer porque ela não tem outra opção, porque ela tá encurralada numa mesinha e porque senão você não vai dar o iPad pra ela. O ideal é ela fazer porque ela tem prazer e não usa isso aqui. Porque ela tem prazer, porque ela quer buscar aquilo. Então, isso fica uma reflexão pra gente pensar. Bom, a consequência é aumentar a frequência do meu comportamento. Quando alguma coisa é reforçada e aí a gente tem a modelagem do comportamento. O nosso comportamento e o comportamento das crianças, ele é modelado a partir de algumas consequências que a gente tem. E ele também é extinto a partir das consequências que a gente tem sobre ele. Então, um exemplo de modelação. Então, vamos fazer uma brincadeira, uma atividade aqui. de modelagem e modelação de comportamento. Então, eu tenho aqui duas bolinhas. Eu vou pedir pra vocês, por favor, aplaudirem as bolinhas. São bolinhas muito legais, muito graciosas. E eu vou mostrar uma de cada vez pra vocês. Eu vou pedir pra vocês aplaudirem a bolinha amarela. E na hora que eu mostrar a bolinha roxa, vocês, por favor, também aplaudam a bolinha roxa. Tudo bem? Vamos fazer uma vez pra ensaiar? Bolinha amarela. Bolinha roxa. Bolinha amarela. Aêêêêêêêê! Tô! Tá bom. Bolinha roxa. Bolinha amarela. Bolinha roxa. Amarela. Roxo. Amarela. Por que vocês pararam de aplaudir? Por causa das consequências desse comportamento Eu dei atenção social pra vocês É isso que faz a gente o tempo inteiro na vida agir O tempo inteiro sob contingências de comportamento Isso é modelagem e modelação E a consequência também É extinção O que aconteceu com os aplausos da bolinha roxa Foi extinção de comportamento Vocês pararam de ter feedback sobre isso E extinguiram esse comportamento Eu vou dar aí um exemplo De extinção de comportamento inadequado Então uma criança que chegou no meu consultório Pediatra querido lá do Sírio Me ligou e falou Você pode atender esse mocinho? Eu falei posso, doutor, pode Ele está em uma situação um pouco grave E lá eu tenho alguns colegas Mas a gente não gosta muito de discutir os casos antes Ele fala Vem me liga Porque senão eu vou induzir aí já um preconceito seu Então dá uma olhada e me liga Tá bom, doutor Chico Eu vou fazer isso E ele mandou um mocinho Chegou no meu consultório Ele tinha quatro anos e meio dele Ele chegou amarradinho assim Com aquelas camisas de força Sem manga Amarradinho e com capacete Por indicação médica Porque ele arrebentava a cabeça dele na parede E ele arrancava os pedaços de pele dele Muito, muito, muito grave Então ele estava sempre protegido com aqueles contedores Isso já faz O Roger está com uns Isso já faz uns seis anos mais ou menos Ele estava com quatro anos e meio na época Bom, e aí eu perguntei assim para os bairros Como é que chegou numa topografia de resposta tão grave dessas Para ele arrebentar e correr risco de vida Fazendo isso Não é esperado que nenhum organismo faça isso E aí os pais falaram Bom, nós tivemos três situações específicas Eu estava, o pai é um advogado lá de São Paulo E ele estava fazendo um happy hour na sexta-feira em casa O Rodrigo, esse mocinho Todos os dias Ele tem uma alteração social importante E ele chorava muito Ele tinha muita dificuldade para tomar banho Então todos os dias na hora do banho Quando a mãe ligava o chuveiro A babá ligava o chuveiro Ele já começava a sofrer, chorar, chorar, chorar Mas não tinha jeito Tinha que tomar banho e acabou Então, a curva de adrenalina Que ele liberava Porque a gente libera adrenalina Numa situação de risco Numa situação de medo E o cérebro dele interpretava o banho Como uma situação de risco Então, todos os dias Quando ele ia para o banho Ele liberava adrenalina Ele liberava 10, 20 Claro que é um nível hipotético, tá? 50, 100 Não tinha jeito Ele ia para o banho E assim Todos os dias aconteciam Mas o pai me disse Que teve uma sexta-feira Que ele estava lá com os sócios em casa Fazendo um happy hour E o Rodrigo começou a chorar lá em cima E começou a gritar muito E ele ficou segurando em tempo Só que daí Quanto mais adrenalina Piora a topografia do comportamento O choro é mais intenso O grito é mais alto E ele ficou muito sem graça E ele foi bancando E aí foi aumentando Aumentando Quando chegou no 100 Ele ligou para Interfonou para a babá E falou Para com isso Por favor Agora Amanhã a gente dá banho Deixa assim Hoje não tem problema Passa um ensino e um decido Legal O babá fechou E o Rodrigo não entrou no banho Quando ele estava gritando muito O que o cérebro dele associou? Se eu gritar Se eu sofrer muito Se eu liberar esta dose De adrenalina Isso é bom para mim Porque aí eu me livro do banho E no dia seguinte O cérebro não gasta bala à toa Já aprenda isso Ele não começou do 10 O show Ele já partiu do 100 E 100 E aí a mãe falou Era um sábado E a mãe falou Eu estava sozinha Sem babá Estava muito difícil Eu estava na TPM Mas eu insisti Vamos, vamos lá Tomar banho Vamos, vamos lá Tomar banho E ele foi aumentando E ele foi aumentando E ele foi aumentando E aí quando chegou em mil Ele começou a se jogar no chão Sabe igual criança de shopping? Pô Toda vez que eu vou no shopping Alguma criança se joga na minha frente Porque eu traio Esse tipo de coisa Criança começou a se jogar no chão Começou a se jogar no chão E assim sucessivamente E aí A mãe falou Estava estranho Doutora Ele não faz essas coisas Eu acho que ele estava tendo Algum tipo de ataque E aí eu falei que Só hoje, hein? Ok Tudo bem Fica sem banho Desligou o chuveiro E aí passou um ensino e me desci E aí no dia seguinte Era domingo Mesma situação Só que aí já fazia três dias Que ele estava sem banho E precisava muito tomar banho E aí ela falou que ela Começou o ritual Abriu lá o chuveiro E falou Não tem jeito Tem que tomar banho E aí O Rolf ficou muito desesperado E começou Partindo do mil Já se jogando no chão E já gritando Muito mais alto Do que o normal E a mãe falou Não é ataque coisa nenhuma É comportamento E você vai tomar banho E assim ele começou a se desesperar Se desesperar Isso não é controlável, né? E quando estava lá em 10 mil Sem querer Ele de tanto se debater Bateu a cabeça na parede Muito forte Claro A gente vai proteger A mãe desligou o chuveiro Pegou o cheiro Deu carinho E a gente selecionou Então esse comportamento Essa dose cavalada De adrenalina Que aí ele não sente dor Nesse momento Como adequados E funcionais Para esse organismo E assim chega A criancinha desse jeito Ele já fazia 6 meses Que ele não tomava banho Quando tirou Aliás Ele não chegava Mas nem perto Do banheiro E ele já tinha regredito Voltado para a fralda E etc Ele estava Bom O que vocês fazem Nessa situação? Como é que a gente resolve isso? Lado zero Então a hora que está aqui A gente antecipa Tem uma série de estratégias E exatamente por isso Que a gente escreveu O reizinho da casa Para a gente pensar Nas diversas formas De comportamentos inadequados E como resolver Porque não é por atenção Que ele faz isso Então não adianta ignorar Igual você fez Não adiantava ignorar seus filhos Não era por atenção Que ele fazia Não era essa a consequência Era sensorial Então a gente precisa Tratar uma série de coisas Certo? Mas o fato é Isso aconteceu Eles Exatamente Com as bolinhas A gente selecionou Só que um comportamento Inadequado E aí enfim Tem estratégias comportamentais De sensação De comportamento Que a gente pode Discutir ao longo Dos nossos cursos E da pós Porque o buraco É bem mais embaixo E aí